Eu tenho várias dúvidas, eu tenho vontade de fazer perguntas pessoais, mas não pode, né? Eu tenho que falar, não pode? Vou ter que marcar uma consulta uma hora com a amiga, falar só de astrologia. Aí eu resolvi, assim, uma forma mais democrática, acho que o game, né? É, porque aí todo mundo se dente ao fim, né? Vamos lá, estamos aqui com Cristiana Pompeu, mais uma vez, atriz maravilhosa, cantora, escritora, musa, enfim, tá, né? Uma autora de livros e astróloga. E aí a gente vai fazer um game com ela pra tirar dúvidas sobre astrologia. Então já se inscreve no canal, já deixa seu like agora, a gente vai dar até um tempo aqui, dá um tempo pra pessoa dar o like dela, entendeu? Deixe seu comentário e fique com a gente até o final. Qual signo já fez você se sentir manipulado ou chantageado emocionalmente? Por quê? Com certeza, escorpião e câncer. É verdade. Não é? É verdade. O câncer é o seguinte, eu vou morrer se você fizer isso. Não, mas o escorpião tem essa coisa de morrer, calma, peraí. Mas você, a pergunta foi direta, você já foi chantageado por quem e por quê? Vai ter que abrir uma coisa. Por quem e quem? Deixe jogar na roda? Não, olha, qual signo já fez você se sentir? É, qual signo? Signo, ela já quer nome, estereza. Emocionalmente, já queria nome, queria uma coisa polêmica. Por quê? E por quê? Então, eu acho que o signo de câncer é um signo que fala assim, vai atacar meu estômago. Vai me dar um gastrite. Ele meio que somatiza, ele chora, ele faz um drama um pouco emocional. Entendi. O escorpião vai, eu vou me matar! Rola uma ameaça. É, mas é uma coisa mais agressiva. É mais agressiva, entendi. E ele pega o teu ponto fraco e fala assim, ah é? Com o meu sorvete escondido? Vou contar. Ele te ameaça. Aí tem essa coisa do vingativo. Tem, tem. Ele pega um ponto fraco, teu guarda na pochete. E na hora certa, ele já tira aquilo ali. De qual signo seria a pessoa indicada para ser bom político ou diplomata? Eu acho que um bom político. É aquele que não rouba. Não, e uma coisa importante. Mais do que falar, é aquele que sabe ouvir, né? Porque é aquele que sabe ouvir as necessidades do outro. Talvez tivesse que ter uma mistura de peixes ou Netuno forte, que é aquele que percebe a necessidade do coletivo, né? E bota em prática com um Ares, um Ares com ascendente de peixes. Vamos fazer o mapa astral, Cristiana, dos seus candidatos todos? Eu acho que pode ser uma boa solução para o Brasil. É em si, né? Para fazer a diferença entre os iguais. E qual é o signo mais dissimulado? É difícil porque não tem um signo puro, né? A gente é um mapa todo. É uma misturinha. Mas dissimulado... Dois mil anos depois. Dissimulado? Uma coisa que me chama a atenção às vezes é... Geminiano não tem uma coisa meio... Às vezes é uma coisa, às vezes é outra. Geminiano, ele tem uma bipolaridadezinha. Ele fala assim... Ih, adoro vermelho. Ih, não, peraí, mas aquela blusa verde ali? Peraí. Ih, eu detesto chuva. Não, mas peraí. Não é dissimulado isso, né? Ele é meio volúvel. É... Ele vai, Maria vai para as outras, né? Entendi. Talvez. Mas dissimulado... Eu acho que o escorpião... Estou citando muito o escorpião, né? Escorpião. Porque o escorpião, ele não gosta de aparecer. Mas ele gosta de fazer estratégias por trás, assim. O que pode ser bom... Para muitas coisas. ...e dependendo do caráter. É, ou pode ser complicado. É, aquilo que a gente falou antes. Tudo depende, né? É. No outro vídeo que a gente falou do seu livro, até... Tudo depende da conjunção, dos planetas. Eu falando aqui, como se fosse entendida. Eu até falo no livrinho. Então, temos Capricórnio, que é um signo que sabe que devagar e sempre você chega lá. Então, ele tem aquela paciência, né? Que é representada pela cabra, né? Aquela cabra montanhesa, que chama? Que sobe. Aquela menina, que você já viu aquilo? Fica aquelas cabras, aqueles galhos. Pega a imagem aí, joga. Ai, eu já sei. Eu vi. Apavorada com aquilo. Apavorada com aquilo. Um pé de cabra? É um pé de cabra? Tipo, brota cabra? Parece isso. É um típico representante do signo. Que ele tá lá em cima, tá se equilibrando. A gente não sabe como ele chegou. Ele perde o rebolado. Ele tá ali, ó. Porque ele sabe onde quer chegar. Ele quer chegar no topo. O Ares também tem uma... Eu ia falar Ares. Eu acho o Ariano muito também. Sim. É. Libra também. É o típico diplomata. Porque ele sabe agradar. Ele sabe... Ele estuda o outro, assim. Ele observa o outro pra não fazer feio, né? Mas também quando... Assim, pelo menos pra mim. É uma coisa assim, quando a gente gosta. É. Não sei se... Eu acho que mais nova, eu me sentia muito mais nesse lugar de fazer pra agradar. Hoje eu já não tenho mais esse lugar. Só assim, eu acho. Mas aí não tem a ver com o signo. Tem a ver com maturidade. Tem, né? Uma hora ela vem. Boa. Uma hora mesmo com as ascendentes em câncer. Né? Vem. Exatamente. E qual seria o signo mais rígido? Acho que virgem, que é o meu. Rígido, assim, consigo mesma, né? Rígida você não é. Ah, mas comigo? Sofre. Ih, mas não me perdoe. Eu vou olhar uma foto... Tem que ser perfeita, né? Meu marido tá aqui também. É um desespero, gente. É um desespero. Você olha uma foto já procurando o jogo dos sete erros. Nada tá bom. Pra cinco elogios, cinco mil elogios. Uma pessoa falou uma coisa, você vai... Não dorme mais. Gente... Mas o Virgíniano é pior com ele mesmo do que o resto da humanidade. Do que com os outros, é. É, muito. É, verdade. Gente, uma pergunta super polêmica aqui agora. Diga o nome de um político que você detesta e qual o signo representa. Bom, teve Hitler, né? Boa, né? É, Hitler. E Hitler, claro, o signo de Hitler. Gente, agora eu não lembro. Eu sei que tinha uma mistura Ares com Touro, mas não necessariamente... Tá, de calma, que a pessoa de Ares com Touro vai ser o Hitler, não. Porque é uma conjunção de coisas. Um mapa é muito complexo. Tem que ter muitos elementos ali. Pra você ser Hitler. É, e por exemplo, o mapa de um cirurgião é muito parecido com o mapa de um açougueiro, tá? A pessoa usa facas. Eu tô dando um exemplo assim, mas é porque a gente pode usar as nossas propensões, os nossos talentos e os nossos defeitos em vários níveis. Então isso... Agora eu vou repensar toda vez que tiver que fazer uma cirurgia. Não é à toa quando chamam alguns médicos de açougueiros, porque tá ali no mapa, tá? Corta a maminha. Imagina. Oi, querido. Corta a salcatra aqui, que ela tá sobrando. Gente, outra pergunta polêmica. Estamos no programa de perguntas polêmicas. Qual o signo mais responsável e o mais chato? Qual a diferença entre eles? Chato, eu diria eu mesma, novamente. Virginianos. Somos chatinhos, não somos. A gente implica. Mas, enfim. Mas ainda bem que temos o humor, né? A gente implica com humor. Não é todo virginiano que tem humor, não. É. Responsável. Acho que capricórnio, né? Capricórnio é aquele executivo, aquele empreendedor. Urbana que é super... Não é? É. Caxias, é Caxias. Qual o signo tem o melhor e mais ácido humor? Eu acho que sagitarianos são muito bem-humorados. Mas é um humor mais espontâneo. Pra ter uma acidez no humor, tem que juntar um sagitário com escorpião, tem que juntar um sagitário com gêmeos. Tem que ter um ar ali. Tem que ter um elemento ali, é. Tá em diva. Qual o signo tem mais dificuldade em ficar só e em deixar o outro só? Deixar o outro só é bom, né? Tipo assim, não fica amiga dessa pessoa que ela vai grudar em você. A Libra, né? A Libra não vai ficar sozinha. Vai ao cinema, tem que levar alguém. Não tem ninguém. Cata uma pessoa na rua que tá passando, gente. Eu amo o cinema sozinha. Jura. Mas essa coisa, por exemplo, de ficar solteira nunca aconteceu. É uma coisa de emendar. Eu também, eu tenho lua em Libra. Tô emendando aí desde... A gente vai emendando desde 1979. A gente vai toda uma carreira numa emenda de relacionamento. Então é isso, gente. Vamos encerrar esse vídeo maravilhoso. Você, qual a sua penimba aí com o signo de quem? Escreve aqui pra gente nos comentários. Deixa o seu joinha se você não deixou. E se inscreve no canal. Eu sugiro, quando você quiser entrar num relacionamento, pede um mapa. Manda pra Cris. Tipo o currículo, quando você vai fazer entrevista de emprego, pede um mapa, vai num astrólogo, já olha, já fala, olha, querida, é isso, isso. Aí você já entende aquelas personalidades. Aí você... Adorei essa dica. Não é? Eu sempre fiz isso. Sempre, Cris. Sempre. Maravilhoso. Viu, Pedro? Mas eu sou super analisada. Eu tive um relacionamento com um rapaz que não sabia o seu horário de nascimento. Aquilo me atormentou. Aquilo me atormentou. Porque você fala assim, com quem que eu sabia? Eu ficava assim, ih, ele fez aquilo ali é coisa de touro. Mas aí eu acho que aquilo ali já não... Não, aí não deu pra mim aquilo ali, não. Terminou, inclusive, por isso. Com certeza. Deus me livre. Porque eu não sei com quem que eu estou lidando ali. Eu não tenho condição. Você entendeu, Brasil? Se você também faz isso, deixa aqui no seu comentário, tá bom? Um beijo pra vocês.